Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. O raciocínio básico é o seguinte, vamos dar corda para o Bolsonaro se enforcar. A oposição, a rigor, não acredita muito no sucesso eleitoral dessa PEC, embora ela movimente valores astronômicos, embora ela atire em várias direções, embora soa como uma tentativa desesperada do governo de tentar melhorar a sua situação, como disse o Leitão aí, o impacto dela ainda é uma coisa muito difícil de medir, porque provavelmente as pessoas que recebem esse benefício vão receber duas parcelas, em agosto e setembro. Não vai ser o suficiente para mudar a situação em que se encontra a maioria dos eleitores. Eu acho que o que a oposição quis fazer nesse momento foi assim, não dar ao governo, não dar ao bolsonarismo o argumento de dizer na eleição que eles foram contra esse tipo de coisa. Não dar munição eleitoral. É um raciocínio questionável, porque, enfim, contribuiu para as consequências nefastas que essa PEC vai trazer para o país, mas eu acho que foi um pouco medo de isso ser explorado eleitoralmente. E era muito claro que isso seria explorado eleitoralmente. Quando teve a votação da PEC dos combustíveis, por exemplo, o bolsonarismo foi às redes para dizer quais parlamentares votaram contra, quais governadores comandados por petistas estavam se mobilizando para não implementar a diminuição do combustível. Então, acho assim, acho que a oposição ficou um pouco acovardada, talvez com o impacto eleitoral, com a exploração eleitoral desse episódio. Agora, o Bolsonaro, o bolsonarismo está desesperado, porque, assim, não só o prazo é pequeno, como disse o Matheus Leitão, é uma situação dramática. A gente teve hoje, por exemplo, a divulgação da inflação, é de novo uma inflação recorde. A inflação divulgada hoje pelo IBGE para junho é maior desde 2018, e esse é o grande problema do Bolsonaro. A gente deu essa semana, e tem uma ótima reportagem na edição da Veja dessa semana, também sobre isso, que o Brasil voltou ao mapa da fome. A situação é desesperadora, tem 33 milhões de pessoas que podem ser enquadradas na condição de família. Então, assim, não acho que esses dois meses de benefícios antes da eleição vão ajudar muito o quadro. Talvez seja um pouco por aí que a oposição tenha feito seu raciocínio, mas a ver se fizer o cálculo correto, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.